Graça e paz, povo lindo de Deus, nós estamos aqui em Araguaína, no Tocantins, pra contar pra você aí uma história linda, a história de uma mãe que orou, de um filho que se converteu e está num processo aí pra santificação, de conhecimento, de busca, e eu quero aqui ser bem rápida, que eu quero dar espaço pra eles falarem, mas quero dizer pra você, já quero deixar esse alerta, você que é mãe e pai, não desista, o seu milagre está muito próximo de acontecer, e Deus vai fazer uma grande obra, não é isso, mãezinha? É, verdade. Como é o nome da senhora? Socorro. Socorro de Deus, ele já vem presente aí na sua vida, David. Minha querida irmã, a senhora é a mãe do David, não é isso? Sou a mãe do David. Conta pra gente, como é que foi esse processo da senhora ver o seu filho ali, daquela fórmula do travestismo, e como é que foi esse início dessa grande briga espiritual aí pela alma dele? Foi muito grande, porque eu sempre orava por ele, e ele com 17 anos foi embora, o mundo ficou pra lá, se transformou, como ele achava que era, mas que Deus faz a obra, que ele está se regenerando, está no caminho do Senhor, e Deus vai abençoar, porque ele é Deus. E as minhas orações foram ouvidas, e eu fico muito grata pelo Deus que eu sigo, porque é um Deus vivo, é um Deus maravilhoso, que ele cura, liberta e salva. E por isso estou aqui a falar pra vocês, que nunca desista de ninguém seu que está no mundo, que está perdido, porque Deus é quem acha e recupera. todas as vezes que nós se perdemos, ou caímos, ele nos levanta. E ele ficou muito tempo fora, eu pensei que não ia vir mais, mas quando ele chegou, foi logo, logo, poucos anos, ele veio morar na minha casa, porque Deus trouxe, fez a obra, do jeito que eu pedi, entreguei nas mãos de Deus, e disse pra Deus, traga meu filho de volta, que eu criei ele, pra ser uma pessoa de Deus. Quando a senhora viu ele, como é que foi? Quando a senhora percebeu que ele era diferente, e que ele ainda não começou assim, se travesti, são etapas, né, que daqui a pouco ele vai falar. Mas a senhora, como mãe, quando percebeu que ele estava querendo se tornar, uma mulher fisicamente. Como é que foi isso pra senhora? Foi muito grave, mas eu já sabia. Porque desde pequena, de pequeno, que eu levava ele na boutique pra comprar uma roupa, ele só escolhia roupa de mulher. E aí eu falava assim, não, você escolhe essa que é mais bonita. E ficava conversando ele, mas ele nunca aceitou. Desde pequeno, ele queria ser diferente. Eu sabia, os meninos do colégio me perturbavam muito com ele, mas Deus foi, porque Deus faz aquilo que é preciso na hora certa. Eu não estava aguentando mais, e meu marido, que é pai dele, tio, não aceitava daquele jeito, e ele se zangou, foi embora de casa, e ganhou o mundo. Quando ele chegou, foi virado travesti. E eu disse pra ele, você não é desse jeito, e Deus vai lhe recuperar. Todos da família falavam que ele não tinha jeito mais, mas eu sabia que tem um Deus que recupera, que cura e liberta. Ele é o rei dos seis. Por isso, eu estou aqui, dizendo que eu estou vitoriosa com Deus, porque Ele é quem deu tudo pra Ele, pra mim, a minha bênção, porque foi Deus que me deu. E custou muito. Foi sete anos de campanha. Sete anos de campanha de louvor. E todos os hinos que eu cantava, louvava, da harpa e louvo, até hoje. Até hoje nós fazemos campanha. Teve muitos levantes, teve cadeia, teve tanta coisa na vida. O processo foi difícil. O processo foi difícil, mas Deus é maior. Meu Deus. David, graças e paz, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Pai, Senhor. Pai, Senhor. Olha, é porque todo início, toda história tem um início, não é verdade? Ali, você, você teve alguma experiência ruim, assim, de abuso, ou de alguma situação que você entende que aquilo te causou toda essa situação de você estar travesti ou na homossexualidade? Não. Eu não me recordo de não ter sofrido nenhum tipo de abuso. Só que desde criança, igual a minha mãe falou, eu era muito afeminada, tinha um jeitinho e tudo. Só que eu não entendia, né? E na escola, os meninos ficavam me chamando de quê? De bichinha, dessas coisas. Eu chorava, eu brigava e tudo. Apanhava no colégio. Era uma decisão tão doida. Mas eu não aceitava. Aí, as palavras têm poder, né? Tanto por bem e por mal. Tanto até da família, meus tias, pessoas ficavam falando que eu parecia bichinha, que eu ia ser viado, que isso e aquilo. E foi só lançando maldição na minha vida. E quando eu me entendi como adolescente, o sentimento quando aflora, né? Na puberdade, a gente sentia atração o homem normal pela mulher e eu sentia pelos meninos. E eu ficava me retraindo, mas teve um certo momento que não deu pra controlar, né? E aí eu comecei a sentir atração pelos meninos. E aí eu conheci uma travesti da minha mesma idade. E aí ela me mostrou o tal do livro do tal da Roberta Close. E aquilo foi me envolvendo. E eu fui me encantando com aquilo. Eu falei, eu quero ser igual a ela. E comecei a me vestir de mulher. E eu queria deixar o cabelo crescer. E meus tais não aceitando. E eu fazendo maior confusão dentro de casa. E foi assim que aconteceu. Entendi. E nesse período que você começou a se hormonizar? Comecei a me hormonizar escondido. Escondido. Escondido da minha mãe. E eu ia lá num postinho, lá no bairro São João. Que antigamente era um tal da Policlínica. Fiz amizade com a farmacêutica. A farmacêutica era a sapatona. E ela arrumou consulta pra mim, pra essa minha colega. Com ginecologista. E ele passou o símbolo 21. Os hormônios, né? E a gente começou a tomar, eu comecei a tomar escondido. Foi quando começou a crescer o peito. E você ficou aparentemente muito feminino. Eu vou fazer depois um vídeo pra vocês e vou mostrar as fotos dele, tá? Do antes, pra que vocês vejam como que ele viveu. E aí você colocou pródios. Você também viveu uma vida de prostituição? Sim. Depois que eu saí de casa, como a minha mãe falou, com 17 anos, eu me juntei com outros travestis aqui em Araguaína. E a gente tava passando com muita necessidade. E a gente ficou sabendo que pra vestir, ganhava dinheiro e se prostituição, que até então a nossa vida era muito inocente. E eu cheguei lá com essa ilusão de que ia ser uma vida boa, cair na casa de uma cafetina. E ela começou a me explorar e já me seduziu com o negócio de colocar silicone no espeto. Que ia colocar pródios. Que eu ia pagar do jeito que eu podia. E aí ela colocou e depois me cobrou o topo. E depois eu fui pra São Paulo, coloquei silicone no quadrinho. Não deu muito certo, rejeitou. Desceu com o meu pé. Que é o silicone industrial. Silicone industrial eu coloquei no quadrinho. A prótese eu coloquei. Desceu com o pé. O pé dele é bem... Só um também, o outro não tem. Só desceu com o pé. Porque com cinco dias que eu tava bombada, uma cafetina que me bombou. Uma tal de Morgana, acho que ela já tá falecida. Ela me obrigou e barrou com cinco dias que eu tinha colocado silicone. Que se prostituir, eu ia pagar ela. E foi assim uma... É uma vida de humilhação, né? É uma vida de muito sofrimento. Mas um frio tão grande. E o silicone desceu com o pé. E abriu um buraco no meu quadril. Que começou a dar silicone. E eu tive que pagar esse dinheiro pra ele em uma semana. E foi a primeira vez que eu falei com Deus. Que até então eu falava assim, superficialmente, né? Eu tava com febre, me sentindo muito mal. Há um frio na época em São Paulo. E tendo que me prostituir. E me sentindo mal. Eu falei com Deus, Senhor. Não deixa eu morrer aqui em São Paulo. Longe da minha família. Longe de todo mundo. E eu prometo que eu nunca mais coloco nada no meu corpo. Porque você saiu da casa dos seus pais, mas com a raiz ali, cristã. Porque a sua mãe, né? A senhora sempre foi cristã, né? Sempre levei. E levava pra igreja. Aprendei. Aprendei. E a palavra não volta, né? Depois eu vou gravar um vídeo. Que algumas causas, algumas portas de entrada pra homossexualidade. Ele não teve abuso na infância. Não passou por isso. Mas é uma sensação de visitar a vida dele. De uma forma que quase... Só não destruiu porque Jesus chegou primeiro. Né? Mas eu vou depois trazer. Porque as pessoas falam. Mas tá vendo, Andréia? Não, não teve abuso. Foi uma criança que cresceu com pai e mãe. E tal, e tal. Então depois eu vou fazer. Porque é um assunto um pouco extenso. Pra que você entenda sobre isso. Tá, ok? Mas teve algum momento da sua vida, David? Que você se sentiu realizado? Feliz? E bem? Fala, é isso mesmo que eu queria? Ou você vivia aquilo que te fazia mal? No fundo você sabia que você estava em desacordo, em desarmonia com aquilo que Deus te criou. Como é que era isso pra você? A sua consciência? O seu pensamento sobre tudo isso? É, na verdade, quando eu me transformei, que eu coloquei silicone e tudo. E eu me sentia muito feminina, muito bonita. Um glamour grande de mim na prostituição. Eu achava que aquilo ali era uma realização. Era tudo. Mas era uma vida de engano. Eu estava enganado. Só que no final de tudo, no final da noite, quando eu chegava, que eu ia descansar. Eu tinha um vazio tão grande. Eu não tinha família. Eu não tinha amigos de verdade. Porque a vida de travesti da marra prostituição, em casa de cafetina, é uma disputa muito grande. Você é melhor que o outro, passa por cima do outro, um minuto, bate no outro, agride, puxa a faca e aquele monte de coisa. É uma tripulação muito grande. E era um vazio muito grande. Mas sempre quando eu estava na prostituição, nos pontos de prostituição, passava alguém falando que Jesus te ama. Chegava alguém para pregar comigo. Eu já cheguei a agredir os crentes na Avenida Paranaíba, em Goiânia, porque eu não queria ouvir. Mas eu já me arrependi e pedi perdão para Deus já e tudo. Mas sempre tinha alguém para levar a palavra e falava que tinha alguém orando por mim. Outros vazios chegavam falando que sua mãe está orando por você. Você nem sabia se tinha mãe nem nada e falava. Então eu recebi muito livramento de morte. Eu tenho cicatriz de facadas na minha mão, no meu corpo. Marcas de tiro aqui, uma bala aqui, saiu aqui. Muito livramento que eu recebi. Meu Deus. Fui preso. Tanta coisa, só maldição mesmo que aconteceu. Mas... O vício caiu no... O pior de todos foi o craque. Eu comecei com a maconha, né? Na casa da cafetina, todo mundo usava droga. E aí eu comecei usando maconha. Depois eu usei o craque. E o craque foi o fim para mim. Me levou ao fundo do poço, me destruiu. Me afastou da família. Eu fiquei uma coisa assim, irreconhecível. O inimigo, ele faz a gente ficar sério. E você ficou quanto tempo longe da sua família, vivendo essa vida lá fora? Eu acho que fiquei assim uns seis anos. Quando eu sumi, fiquei no primeiro uns seis anos, desapareci. Depois que eu voltei... Seis anos sem ver seu filho? Eu fiquei... Eu vim para cá, morei com ela uns tempos. Aí eu ganhei uma casa, né? E ela mesmo me ajudou a fazer um cadastro. Que a prefeita, na época, estava dizendo que ia dar umas casas para as pessoas. Que não tinham condição. E eu fiz, eu ganhei. Aí eu saí daqui e fui morar sozinha. Aí que o bicho pegou. Porque aí eu caí mesmo no mundo do craque, de verdade. Comecei a assaltar os clientes que eu fazia. Por não fazer mais programas, fazer a roubar. Então já é prostituído, marginalizado, drogado. No fundo do poço? No fundo do poço. E você, mãezinha, a senhora, vivendo, sabendo... A senhora ficava sabendo de tudo isso que o seu filho passava? Alguém te trazia informação? Ou simplesmente sumiu e não dava notícia, nem ligava? Não, não sabia, não. Sabia que estava lá em Goiânia, que às vezes estava em São Paulo. Mas a notícia mesmo assim, de verdade. E o coração de mãe apertava? Apertava, sim. Porque a mãe sente, né? Sempre apertou. E ele é meio que o coração. Eu peguei ele, ele tinha dois anos e dois meses. Glória a Deus. Mas é mesmo que sente. Não tem diferença. Esse aqui também, aquele outro também. Não tem diferença. E o neto também. É um amor muito próximo, amor de Deus. Um amor adotivo, né? A gente decide. Eu sei muito bem o que é isso. É muito bom. E quando a senhora... E como foi, David? Que você falou assim, eu preciso de ajuda. Como foi o fundo de poço ali? O choque de realidade que você se viu numa situação que se você não fosse pra Deus, com certeza você ia morrer. Como é que foi isso pra você? Na verdade, eu já sabia. Porque a minha casa que foi ganhei era cheia de travesti também. E lá acontecia muita coisa. Igual a minha mãe disse. As portas eram furadas de bala, de facada. O povo ia lá atrás pra matar a gente. Era uma loucura. Cheia de travesti. Tanto é que de todos os travesti que moraram comigo, todos morreram assassinados. E eu falei que Deus não deixou que acontecesse nada comigo. Sempre quando ia acontecer alguma coisa, eu não tava, ou não me via. É uma coisa mesmo. Só Deus pra explicar. joelhos da mãe. Não é verdade? Meu Deus. Aí foi você que procurou? Ou foi a sua mãe que procurou você? Como é que você foi pra Jesus? Como é que você foi? Senhor, eu cansei da minha vida. Eu quero entregá-la pra ti. Ela sempre me chamava, né? Pra ir pra igreja. Quando ela chegava aqui, ela tava louvando um zino. Tem uma vez que quando ela chegava aqui, que eu chegava aqui pra comer. Eu gastava tempo com droga, não tinha nada. Chegava aqui, morro de fome. Só pra comer. E ela tava louvando. Aí eu começava a chorar. Por causa do zino, me tocava. Mas eu não queria saber. Ela me chamava pra ir pra igreja. Eu não queria ir. Tinha vezes que eu ia daquele modelo. Porque eu não sei como é que eu tinha tanta coragem. Quase que ela ia pra igreja. Uma alma gritando pro senhor. Né? E ela sabe contar direito como foi que eu cheguei. Então vamos lá, mãezinha. Essa parte é só. Conta pra gente. Como que foi esse dia glorioso que o céu disse é hoje? Esse dia foi um dia de muita glória. Porque tinha mais ou menos duas semanas. Ele tinha chegado aqui doidona. Doidona mesmo, vamos dizer. Era. Tá doidona. Hoje até é doida. Louca, louca, louca. Aí eu disse assim. Mas você é de Deus. Você não é do diabo. Essa loucura vai passar. Aí quando ele saiu, eu pedi pra Deus. Eu já orava todo dia pra ele vir me procurar. Pra ficar aqui mais nois. Mas eu não podia ficar com ele daquele jeito. Porque ele não me obedecia. Não me respeitava quando ele tava assim. Ele sempre me respeitou assim. De não me xingar. Não adiantava falar nada. Eu saia escondido de qualquer jeito. E aí eu pedi pra Deus tirar ele daquele lugar do jeito que ele sabe tirar. E como precisasse tirar que ele fizesse a obra de fazer isso pra mim. Porque fazia muitos anos que eu pedia. E aí quando foi um belo dia, não passou duas semanas, ele chegou chorando aqui. E disse que o diabo tinha queimado a casa dele. E eu falei que não tinha sido o diabo. Foi a minha oração que Deus ouviu. E fez ele me procurar e querer ficar aqui mais vivo. Mas a senhora orou pra minha casa queimar? Não. Eu orei pra ele me tirar do jeito que ele sabia tirar. Eu até pensei que ele ia tirar a vida dele. Porque tava muito grave, né? E todos já tinham sido atirados lá. Já tinham sido desfaqueados. Aquelas coisas. E eu disse isso e Deus me confirmou. Aí eu disse assim, você não fale mais no nome desse homem. Ele ficou lá fora do portão. Você vai ficar aqui mais cedo. E sabe o que sobrou da casa dele que não queimou? A arpa cristã. Uau! Ele é libertado pelo louvor. Eu creio. Eu creio. É Deus que cura. É Deus que liberta. Ninguém mais. Não adianta você ficar contrariado, ficar xingando, ficar repreendendo, dizendo que não quer. Porque até os parentes tinham nojo dele. Porque ele fedia. Fedia de tanto craque, de tanta coisa ruim. Mas eu dizia pra Deus. Ele vai ficar curado porque tu é Deus. E ele meio chegava e cantava. Eu, desde quando eu tive câncer de mama, tem 22 anos, eu louvava o 385. Pega um arpa lá que a gente vai louvar ele aqui. Cadê uma arpa cristã? Pegue lá que a gente vai adorar a Deus aqui. Eu amo os louvores da... Eu sei onde ficou. A senhora sabe? Eu não sei. Tem. Pega, dona Rio. Pega aí. Pega aí. Ali tem. Pega aqui, galera. Pega aqui. Pega aqui. Ele, eu vou te acompanhar aqui. É o 385? 385. Ah, 285. David, pode vir que eu achei uma arpa aqui, meu lindo. 2, 8... Ele sabe também. Ele sabe, né? Então venha. Eu achei que é da pastora Regina que ela me deu a arpa dela aqui. Vamos louvar a Deus aqui com esse louvor. Vou mostrar que essa aqui foi a arpa que não queimou na casa. Nossa, é importante. Foi eu que dei pra ele. E tem a dedicatória de 2014. Eu dei a bíblia, eu dei a arpa. Tá toda velhinha, mas tem um valor grande pra você. E foi nela que eu aprendi a louvar todos os hinos da arpa. Junto com a minha mãe. Fiz a campanha durante muitos anos. Olha só. Aí minha irmã me deu essa agora. Você sabe esse indicórdia também? Sei. Então vamos lá. Pode cantar. Sei. Senhor, pela fé me sustento. Graças aos teus mandamentos. Que operam a cada momento. No meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor. O meu manacel de amor. Erei te louvar para sempre no céu. Bem perto do trono de Deus. Tu és o meu gozo, Senhor. A graça de Deus recebida. Erei te louvar para sempre no céu. Erei te louvar para sempre no céu. Bem perto do trono de Deus. Te abenço. 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 O meu coração inflamando. de amor irei te louvar para sempre no céu bem perto do trono de Deus Glória a Deus Amém Esse hino ele pra mim é uma oração na minha vida quando eu estava com câncer todo dia que eu ia tomar banho porque eu não queria que meu cabelo caísse com a esquemoterapia mas Deus não deixou não deixou o médico ainda hoje conta meu testemunho para os acadêmicos que eu tomei o remédio mais forte que tem a esquemoterapia e meu cabelo não caiu, ele começou a cair aí toda vez que eu ia banhar de manhã cedo eu louvava ele debaixo do chuveiro e meu cabelo não caiu porque Deus não deixou Glória a Deus eu disse que não aceitava ficar careca e Deus me ouviu não sei porque eu falei isso mas eu falei Deus está me listrando a vida de alguém se houver alguém passando por algum problema algum processo desse tenha fé no nome de Jesus no seu maior deserto exalte ao Senhor porque Deus vai fazer você poder contar o seu milagre porque ele merece toda a honra e toda a glória glória a Deus aí ele foi aí ele falou veio morar com a senhora voltou para casa aí a senhora levou ele para a igreja levou e ele foi do jeito que estava do jeito que estava ele falava assim ele estava só com uma roupinha curtinha um shortinho e um gostiezinho aí eu falava assim menino procura outra roupa tu vestir dava alguma camiseta alguma coisa ah se quiser que eu vá eu vou aceito então bora Deus aceita do jeito que ele está todos que procuram a Deus ele recebe do jeito que está Deus ama o pecador e não o pecado exatamente então por isso Deus recebeu ele na casa dele como ele estava e retirou todas as coisas ele veio como estava mas não permaneceu o Espírito Santo de Deus é quem limpa é é ele que tira todas as coisas que não agrada a Deus por isso eu confio que ele vai até o fim servir a Deus e quando ele chegou lá na igreja de shortinho de sainha de topzinho como é que foi a recepção dos irmãos lá a senhora percebeu um acolhimento ou tipo assim eles ficaram meio assim é lá na nossa igreja sempre graças a Deus não tem esse tipo de coisa assim de pode ter alguém mas a gente não nota assim de vez né mas tinha alguém que falava assim pra mim porque você não manda ele vestir uma roupa pra mim eu disse não eu mando mas ele quer vir assim então eu vou aceitar ele do jeito que ele é depois ele limpa irmã Socorro a pessoa que fala isso pra uma mãe que tá como eles nos chamam há mais de sete anos orando por um filho essa pessoa que fala porque você não fala que ele vestir uma roupa certamente ela é tola e ela não entende que a senhora ficou quantos anos orando e louvado seja o nome do Senhor Jesus que seu filho tava de top de short mas estava lá aonde ele precisava estar né nossos pastores são muito legais conosco isso aí e eles são abençoados glória a Deus beijo pra vocês e pastores aí da nossa irmã Socorro do querido pastor Abel e pastor Júlio um abraço pra vocês querido que Deus abençoe eles são meus pais tudo que eu quero assim de receber de conselhos eu peço a ele a minha pastora e meu pastor ele é muito legal olha por mais pastores assim que nós tivermos que falar com eles nós podemos falar glória a Deus glória a Deus e você que está indo pra igreja de shortinho ou de topzinho ou de cabelo grande ou curto ah que é homem tá masculinizado é mulher quer dizer quer homem está femininizado e a mulher que está masculinizado mas está querendo ir pra igreja às vezes sente essa resistência vá simplesmente vá porque quem vai trabalhar na sua vida é o Espírito Santo entende então deixa Deus usar a sua vida pra mudar a história da sua história e a história de muitos outros e quando foi que você falou assim não eu não vou mais de shortinho de pé aquilo já estava te incomodando como é que foi isso? foi o Espírito Santo de Deus que me incomodou né tocou em você você não aguentava mais tocou toda vez que eu ia pra igreja os pregadores que eram convidados que iam pra igreja chegavam lá pregando e aí parece que era pra mim parece que estava olhando na minha cara e falando comigo eu sei que estava falando com todo mundo mas eu sentia que era comigo e aí era muita exaltação e era muito conselho era até eu chamando que tinha pressa que tinha isso que era pra sair de cima do muro né porque eu não me decidi eu queria cortar o cabelo mas não tinha coragem eu queria deixar de vestir de mulher mas não tinha eu tinha uma zona imensa minha mãe tinha até medo porque eu tinha uma zona grandona e ela pedia pra cortar eu falei que não ia cortar e era um rolo tão grande e... e o cabelo? o cabelo eu cortei quando o pastor no final do ano passado é... antes do final do ano em dezembro ele convidou quem não era batizado que ele ia fazer o batismo e aí eu fui com a cara da coragem vou me batizar porque já tem muito tempo que eu estou aqui eu quero cear eu quero participar do corpo e do sangue de Cristo então eu fui pastor eu quero e aí ele deu uma postilha pra mim ler e aí lá na postilha tava assim escrito uma passagem acho que é em Mateus que disse que o cabelo grande pra mulher é o véu né e pro homem é uma desonra cabelo grande e aí eu fiquei com aquilo meu Deus do céu e eu com esse cabelo grande eu falei pastor pastor faz assim quando eu tirar meu peito eu corto o cabelo o tamanho do senhor vai me batizar assim mesmo e ele ficou meio assim mas ele batizou com o homem batizou e tudo mas depois do batismo eu ceiei e aí fiquei incomodado e não dormia de noite e sonhava com esse cabelo cortado e Deus me mostrando Deus me mostrando até o jeito que era pra cortar o cabelo e eu já sabia e aí eu ficava agoniada e o dia e aí eu fui me sentindo velho com aquele cabelo grande e aí o cabelo foi me incomodando e eu fui me sentindo mal e aí eu falei chega eu quero cortar esse cabelo aí eu falei eu vou doar o cabelo pro hospital do câncer era um cabelo grande cabelo já tava na cintura batendo na cintura do ovo que gesto nobre muito bom né eu pensei o que é maldição na minha vida eu vou transformar em benção na vida de alguém isso aí eu cortei minha mãe me deu dinheiro eu cortei e eu orei Senhor não deixa que eu me arrependa não deixa eu ficar chocado e assim foi quando terminou de cortar eu me senti tão jovem tão bonito tão leve e a primeira vez que eu tomei banho sem o cabelo grande foi assim uma libertação que era uma preocupação pra não maior cabelo pra isso pra aquilo e eu não foi ótimo foi uma libertação muito grande é uma libertação é sim uma libertação e a senhora quando a senhora viu seu filho todo bonitão de cabelo corto foi uma alegria deu uma glória a Deus bem alta só Deus como é que foi a glória a Deus com a senhora Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus que benção que alegria que coisa maravilhosa e é tudo no tempo de Deus é tudo pra glória de Deus na hora certa só Ele merece a honra toda a honra toda a glória só o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado do juízo e da justiça não é verdade? é verdade glória a Deus e já faz quanto tempo que você está nessa presença gloriosa do nosso Deus? eu estou na presença do Senhor já assim que eu caminho para a igreja tenho uns sete anos sete anos e seis anos sem ter relação com ninguém glória a Deus sem a santidade pensa um dia ter uma família se casar ou não? quer só ser eu penso sim eu tenho o desejo de adotar duas crianças é? e casar? não? se aparecer eu caso oh glória a Deus vai dar Deus vai dar eu vou pedir para Deus eu não quero envelhecer sozinho você é muito jovem eu não quero morrer sozinho sim sim eu quero ter filhos eu quero ter alguém vai ter esses dois meninos seu em nome de Jesus o netinho aqui para nós querido irmão Socorro vai beijar demais né? glória a Deus esse netinho maravilhoso Deus é fiel olha gente deixa eu falar para vocês uma coisa o David nós estamos aqui brinquemos com o coração queimando de alegria porque ele tem um caráter de cristão ele já está no nosso grupo há quatro anos nossa querida saudosa amiga amada do senhor Anaísa que fez essa ponte aí para ele estar com a gente no grupo liberta por Deus partiu para o senhor o senhor a levou mas ela deixou um legado e uma história ela era uma evangelista né? Nata Anaísa era uma pessoa maravilhosa maravilhosa então através dela ela veio para o LP ele veio né? através dela ele veio para o LPD e está conosco e nós vamos agora nós estamos iniciando uma campanha para poder tirar dá licença querido esse silicone aqui do corpo dele que é prótese de silicone porém precisa fazer é uma cirurgia para que não para que não fique pele aquela coisa toda para que haja para que fique uma boa cirurgia e a gente crê que nós vamos conseguir para isso em nome de Jesus para isso nós precisamos primeiro de muita cobertura de oração porque é uma obra muito árdua de oração muita oração precisa que os intercessores se levantem a oração para nos cobrir de oração e nós precisamos também de um atendedor de pessoas de ofertantes de pessoas que ofertem no ministério LPD para que a gente possa fazer essa remoção dessas próteses o David vai lá para casa não vai ser agora ele está terminando um curso de enfermagem é técnico de enfermagem técnico de enfermagem ele está estudando se profissionalizando mas assim que ele concluir esse curso ele vai lá para casa e vai ficar conosco lá e lá ele vai retirar essas próteses lá nós vamos ajudá-lo com todo o suporte que Deus colocar no nosso coração e que Deus nos encaminhar para fazer nós vamos fazer então nós precisamos nós não fazemos nada sozinhos nós precisamos que você abra o seu coração e ajude essa obra ele já está há sete anos há quanto tempo batizado? eu batizei no final do ano passado em dezembro batizado já está né é participando das atividades da igreja da ceia enfim está em comunhão com o corpo de Cristo é um homem de Deus e assim a igreja do Senhor eu falo assim todas as igrejas que recebem esses meninos podem também fazer a línia ajudar a remover peito ajudar comprar roupa dá esse suporte porque muitos vêm da prostituição agora ele está fazendo um curso para poder ter uma profissão mas antes ele não tinha é verdade tinha no ensino médio perto do mês depois chegou pra cá tudo estudou né teve ensino médio e a maioria é assim Deus trouxe pra casa pra minha casa eu moro com a senhora aqui é glória a Deus então gente a maioria infelizmente né e é isso que o LPD quer devolver a dignidade dos filhos de Deus a casa LPD já está ali a todo vapor nós queremos ter profissionais ali para ministrarem cursos para esses rapazes para que eles saiam de lá né ou cozinheiros ou enfim naquilo que o Senhor direcionar uma profissão para que não vivam mais e não queiram e não retornem mais a velha vida porque muitos vão para essa vida porque por dinheiro mesmo porque não tem como viver né é enganado o inimigo engana diz que ele é mulher e a família não aceita e acaba indo a prostituição exatamente enganado com uma vida glamourosa de dinheiro e de close e a realidade é muito distante disso né mas louvado seja Deus que ele está aqui e que Deus está abradando na vida do David meu querido fala para a gente hoje o conselho que você daria para esse rapaz ou essa moça que está querendo iniciar essa trajetória que você foi e só voltou porque Jesus guardou a sua vida o conselho que eu dou é que pense bem confie no Senhor não entra nessa porque é uma barca furada no começo você pode estar achando que você está como diz eles arrasando mas você vai chorar o fundo do poço porque o inimigo veio para roubar matar e destruir e o que ele faz com os gays com os travestis é isso no começo era tudo glamour depois ele leva você para a destrução para o fundo do poço e não existe você nasceu homem você vai ser sempre homem por mais que você tome hormônio que você seja feminino você sempre vai ser um homem você sempre vai ser uma mulher então isso é um engano do inimigo é verdade ouça o conselho de alguém que esteve lá e Jesus arrancou e minha querida irmã qual o conselho que a senhora passa para as mães que estão aí nessa mesma batalha que a senhora travou há sete anos e Deus lhe deu vitória o conselho que a senhora dá para essa mãezinha que talvez já está cansada que ora e pede parece que quanto mais ela ora mais ela pede parece que fica mais distante milagre dela qual o conselho que a senhora fala para essa mulher de Deus que está nos vendo agora o conselho que eu dou é confiar confiar em Deus porque só ele pode nos curar de toda maldição de todo poder do mal aquilo que vem contra nós não é Deus que nos dá ele sempre dá oportunidade de acontecer para que nós viemos adorar ao inimigo que passar para o lado dele e nunca desista do seu filho porque alguém diz que ele não presta porque você é quem sabe que ele presta e que Deus está olhando e está vendo e ele faz tudo do jeito que você precisa não adianta ficar não adianta ficar é falando brigando xingando dizendo coisas má porque só Deus resolve confia em Deus e sirva a Deus nunca se esqueça que ele é nosso pai tudo é um processo né um processo de Deus e é muita dificuldade é muito difícil servir a Deus é muito difícil confiar tendo tantas coisas para que venha nos enganar é Marciana Guerreira a oração dela me emocionou eles tem uma vida linda um lugar lindo maravilhoso a vida do David Deus vai fazer uma obra linda na vida do David e o David faz tempo que está na nossa vida tem muito tempo que o David está na nossa vida e eu ficava muito preocupado mas eu lá deixava lá quietinho serviu para me ensinar muita coisa viu o trabalho a responsabilidade a competência o poder de convencer uma pessoa do pecado é do Espírito Santo a gente só tem que fazer a obra você pode olhar mas ele tem um jeitinho o Flávio tem um jeitinho muitos tem um jeitinho nada disso o único jeitinho que nós estamos conseguindo ter é o jeitinho de chegar no céu e não é pela porta larga não é pela porta estreita não é dando jeitinho de escapulir por aqui nem cular nem paracular tá o livre-arbítrio é o inferno o livre-arbítrio é o inferno só há um caminho Jesus ele é o caminho para entrar no céu seja você gay trans qualquer tipo de pessoa hétero tá qualquer pecador Jesus não Deus ele não perdoa pecadores ele perdoa pecadores arrependidos é verdade vai e não peques mais tem esse negócio de viver caindo que ninguém cai se joga tem esse negócio de viver caindo e falando Deus me perdoa não tome vergonha tome atitude mude de vida e o tempo vai mostrar as obras do senhor na vida do David e será um lindo grande tremendo testemunho e pregador da palavra por todo por todo por todo o Brasil então nós esperamos ele eu vi uma palavra tô pregando muito ela nas igrejas Pedro pediu a Jesus deixa eu ir até o senhor na hora que Jesus tava andando sobre o mar então vem coisa sobrenatural Jesus chama Pedro pro sobrenatural vem quando Pedro caminha sobre as águas ele olha pra tempestade dificuldade teve medo e o medo fez Pedro afundar estava afundando Jesus ficou olhando quando Pedro afundar Jesus poderia inucher im comer imeriatamente dizer dize levanta sobe vem mas não ele espera hoje ele ensuite esperou Jesus esperou Etude e o Pedro gritar senhor me ajuda senhor me ajuda Então, muitas vezes eu orei, Deus, se o Senhor existe, me tira dessa vida. Senhor, Tu existe, me tira dessa vida. Eu liguei pra minha irmã, Regina. Ela tá bem aqui, do meu lado, cuidando da minha nenenzinha. Tá viajando conosco, vocês vão conhecer a Regina nos próximos vídeos. Vocês vão saber de toda a história da Regina. E falei, me ajuda. E aí ele pediu ajuda. Eu quero ajuda. Quero ajuda pra tirar o silicone, quero ajuda pra caminhar, quero ajuda pra servir a Deus. Eu quero ajuda. E os desejos? Já não tenho tantos. Renuncio. Renuncio todo dia, com oração e louvor. Quando eu começo a orar, louvo. Eu já acordo o dia louvando. Mas eu vou deixar pra você, Ezequiel 36, 31, tá? Abra aí, pra você ler. Ezequiel 36, 31. Eu deixo pra você essa palavra e pra você que tá me ouvindo. Então nós vamos ajudar o David. Esse vídeo é pra vocês verem a glória de Deus na vida dele. Tem o Eric, o Ademilson, o Randolfo. Ezequiel 36, versículo 31. Você lê em voz audível. Nós vamos ajudar muitos outros. O nosso ministério precisa muito de ajuda espiritual, oração, financeiro, alimento, vestimento, tá? Toda uma logística, toda uma equipe de psicólogo, psiquiatria. Tudo que você pensar em poder fazer pelo LPD, faça. Amém? Leia aí. E terei nojo de vós mesmo quando vos lembrarem de vossas abominações e de nossos desejos. Já tá acontecendo, porque quando minha mãe me falou, esse dia nós conversando, ela dizendo que me chamava pra ir pra igreja e eu com um shortinho que não dava dor do dedo, uma blusa que era um sutiã e entrava dentro da igreja daquele jeito, com a cara toda rebocada. Eu fico imaginando, meu Deus, como é que eu tinha coragem de fazer uma coisa daquela. E hoje eu não me reconheço mais. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Somos livres pra decidir o que fazemos com o nosso corpo, com a nossa vida. Desejos e vontades passam, tá? Ignoram-se, rejeitam-se e renovam. Renovam. Como a palavra de Deus. Renove os seus pensamentos. Renove. Faça novo os seus pensamentos. Romanos 12. Para que tu conheça o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Viu? As coisas de Deus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Vamos pregar em Marabá. Sexta, sábado e domingo. E uma semana em Belém, visitando uns lares, umas casas de recuperação. Visitando ali a Praia do Mosqueiro. Vamos lá na Ilha do Mosqueiro. Vamos visitar algumas pessoas. Depois nós retornamos à Brasília. Vamos fazer uma live no Instagram com o deputado, amigo nosso. Se tornou nosso amigo querido, Nicolas Ferreira. Tá? Vamos também participar de uma belíssima entrevista no canal Inteligência Limitada. Não percam. Se inscreva no canal Flávio Amaral e Andréia Castro. Instagram, PR Flávio Amaral. E manda fogo. Manda fogo não. Manda oração. Saqueia o inferno. Saqueia, porque fogo já tem lá. Saqueia o inferno. Vamos saquear as revas. Vamos ganhar almas para Jesus. Beijo no coração.